Aê, tem xereca gorda, xereca magra, xereca que fede, xereca cheirosa, xereca bonita, xereca que tem aparência feia, xereca cabeluda, xereca que usa lança, xereca que usa bala, tem xereca abandonada, tem xereca depressiva, foda esse caralho, aê! Esse é a vibe novinha hoje tu fica contente vai. Toma a varetada nessa xerequinha quente. Topa a varetada nessa xerequinha quente Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Já pode vir com a piroca tá dura Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Esse é a vibe novinha hoje tu fica contente vai Topa a varetada nessa xerequinha quente Topa a varetada nessa xerequinha quente Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo ...